Começa agora o programa do Superior Tribunal de Justiça. Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Kátia Gomes e o STJ Notícias está no ar. No programa de hoje você vai ver mantida a condenação da TV Globo por exposição de inocente. Restabelecido o plano de recuperação para afastar risco à concessionária do rodoanel Mário Covas. E mais, desvio de finalidade no uso de recursos do Fundo de Investimentos do Nordeste é crime financeiro. O STJ Notícias começa agora. Vamos ver agora as mais recentes decisões do Superior Tribunal de Justiça. O presidente da Corte, ministro Humberto Martins, restabeleceu o plano de recuperação do Grupo Eber. E com isso, afastou o risco à concessionária do rodoanel Mário Covas. O presidente do STJ, ministro Humberto Martins, suspendeu decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que havia determinado a votação, em 45 dias, de novos planos de recuperação das empresas do Grupo Eber, ao qual pertence a SP Mar, uma das concessionárias que administra o rodoanel Mário Covas, em São Paulo. A decisão do presidente do STJ levou em consideração as alterações promovidas pela nova lei de recuperação judicial e falência, e o risco de violação da ordem e da economia públicas. O Grupo Eber entrou com pedido de recuperação em 2017. Os planos aprovados pela Assembleia Geral de Credores e homologados pelo juízo foram anulados pelo TJ de São Paulo. No ano passado, novos planos foram aprovados pela maioria dos credores, mas um deles, envolvendo nove sociedades, teve seus efeitos suspensos pela recente decisão do relator no TJ Paulista. Ao acolher o pedido de suspensão do grupo, o ministro Humberto Martins destacou, entre outras coisas, que é evidente a possibilidade de danos graves a partir da decisão do TJ de São Paulo, pois o curto prazo eleva de forma dramática o risco de que todas as sociedades do grupo encerrem suas atividades em prejuízo do interesse público, social e econômico. Segundo o ministro, isso provavelmente afetaria também a situação da concessionária do rodoanel de São Paulo, a despeito da apresentação de seu plano de recuperação em separado, pois ela tem como sócias controladoras as demais empresas do grupo. Com a decisão do STJ, permanece válido, até o trânsito em julgado do processo de recuperação judicial, o plano consolidado do grupo aprovado pelos credores e homologado pelo juízo de primeiro grau. A SP Mar, que atua na administração dos trechos sul e leste do rodoanel Mário Covas, sendo responsável pela gestão de 76% da via, apresentou um plano em separado. Entre os julgamentos colegiados, a primeira sessão reverteu uma decisão que permitia a um município do Paraná receber diferenças do Fundo de Participação dos Municípios por erro no censo de 2007. Quem tem as informações é a repórter Tainara Lima. A primeira sessão do STJ, por unanimidade, acolheu embargos de divergência da União e reformou o acórdão da primeira turma para negar provimento ao recurso especial no qual o município de Três Barras, no Paraná, buscava o reconhecimento do direito a recálculo do coeficiente da cota no Fundo de Participação dos Municípios, em razão de um erro de contagem no censo de 2007. Para a turma, não é possível aplicar, em meio ao exercício financeiro, novos coeficientes de cada município no fundo. De acordo com a ação proposta pelo município paranaense contra a União e o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, a cidade de Três Barras contava com mais de 12 mil habitantes em 2006, número superior aos 9.486 oficialmente apontados pelo censo do ano seguinte. Em razão do erro, o município entendia ter direito à correção do coeficiente relativa à cota de 2007, no valor de 0,6 para 0,8 no Fundo de Participação dos Municípios. Nesse contexto, o município se voltou contra a decisão normativa de 2006, que fixou o índice do fundo para 2007. O relator dos embargos de divergência, ministro Francisco Falcão, explicou que o Tribunal de Contas da União edita decisões normativas ao final de cada ano, relativas aos coeficientes a serem aplicados ao Fundo de Participação dos Municípios no ano seguinte, com base na estimativa da população apurada pelo IBGE. Para o ministro, caso fosse aceita a tese de que os municípios podem buscar o ressarcimento posterior, pretendendo a adoção de novos critérios com base nas informações do mesmo exercício, seria necessário aceitar que a União também poderia, em um mesmo exercício, fazer a revisão desses critérios, voltando-se contra municípios que, eventualmente, tivessem recebido os valores a mais. Vamos falar agora de casamento, de separação, na verdade. Em um julgamento na terceira turma, os ministros decidiram que regime de bens imposto pelo Código Civil de 1916 pode ser alterado após o fim da incapacidade civil de um dos cônjuges. A reportagem é de Marina Campos. Antes de vigorar o atual Código Civil, o anterior, de 1916, não permitia a alteração do regime de bens depois do casamento. O Código de 2002, ele trouxe essa relevante alteração, autorizando que os casais, marido e mulher, se os dois concordarem, mediante autorização judicial, eles alterem o regime de bens. Em um caso que chegou ao STJ, um casal interpôs recurso para modificar o atual regime do casamento para o de comunhão universal de bens. Eles se casaram em 1990, quando a esposa tinha 15 anos de idade, o que impôs o regime da separação obrigatória por expressa determinação legal vigente na época. O casal recorreu ao STJ após o juízo de primeiro grau e o Tribunal de Justiça de São Paulo negarem o pedido sob o fundamento de que não haveria previsão legal para alteração do regime. Em razão do princípio da autonomia privada, a terceira turma do STJ entendeu que é possível, na vigência do Código Civil de 2002, a modificação do regime patrimonial do casamento após a cessação da incapacidade civil de um dos cônjuges, mesmo que a União tenha se submetido à separação obrigatória de bens imposta pelo Código de 1916. A relatora-ministra Nancy Andrigui explicou que os cônjuges devem apresentar um pedido motivado e não deve haver prejuízo aos direitos de terceiros. Ainda sobre regime de bens, o colegiado impediu a eficácia retroativa de escritura que fixou separação de bens após união estável de 35 anos. Com base nas disposições do artigo 1725 do Código Civil, a terceira turma do STJ reconheceu a impossibilidade de se dar eficácia retroativa a uma escritura pública firmada em 2015, por meio da qual os então companheiros reconheceram uma união estável de 35 anos e fixaram o regime de separação dos bens constituídos durante a relação. De acordo com os autos, a relação teve início em 1980, mas a primeira escritura de união estável só foi lavrada em 2012. Nesse primeiro documento, houve apenas a declaração da existência da União, sem disposição sobre o regime de bens. Em 2015, três meses antes do falecimento da companheira, outra escritura foi firmada. Nela, ficou definido que todos os bens e direitos configuravam patrimônio incomunicável dos conviventes. A filha da convivente buscou a anulação da escritura pública firmada em 2015 sob a alegação de que a manifestação de vontade de sua mãe não se deu de forma livre e consciente e de que seria inadmissível a celebração de escritura de união estável com eficácia retroativa. O pedido de anulação foi julgado improcedente em primeira instância e a sentença foi mantida pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. A relatora do recurso no STJ, a ministra Nancy Andrigue, apontou que a ausência de contrato escrito convivencial não pode ser equiparada à falta de regime de bens na União estável não formalizada, como se houvesse uma lacuna passível de posterior preenchimento com eficácia retroativa. Dessa forma, ao reformar o acórdão do TJ, o colegiado entendeu que a formalização posterior da União estável, com a adoção de regime distinto daquele previsto pelo Código Civil para os casos em que não há manifestação formal, que é a comunhão parcial de bens, equivale à modificação de regime de bens na constância do relacionamento, produzindo efeitos apenas a partir da elaboração da escritura. E foi mantida a condenação da TV Globo por exposição de inocente em programa sobre a chacina da Candelária. A quarta turma do STJ negou o provimento ao recurso especial da Rede Globo e manteve a córdão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que a condenou ao pagamento de R$ 50 mil a título de indenização pela imagem de um serralheiro, que teve o nome e a imagem expostos no documentário apresentado pela emissora em 2006. A morte de oito jovens moradores de rua ocorreu em 1993, nas proximidades da Igreja Candelária, no Rio de Janeiro. O serralheiro, que estava entre os acusados de participar da chacina, foi absolvido no Tribunal do Júri em decisão unânime. No julgamento de 2013, o relator do processo no STJ, ministro Luiz Felipe Salomão, reconheceu ao serralheiro o direito ao esquecimento diante do longo tempo transcorrido e da decisão do Conselho de Sentença. A Globo interpôs recurso extraordinário, mas o processo ficou sobrestado, aguardando a decisão do Supremo Tribunal Federal em um julgamento que também envolvia o direito ao esquecimento. O STF definiu que não há direito ao esquecimento capaz de impedir a divulgação dos fatos antigos, mas ressaltou a possibilidade de punição de abusos da liberdade de informação. A quarta turma, então, voltou a analisar o recurso onde a emissora buscava a aplicação da tese do STF ao caso. O ministro Salomão chamou a atenção para a falta de contemporaneidade dos fatos noticiados. Destacou que o julgamento da turma está em harmonia com a decisão do STF, pois não guarda relação com o direito ao esquecimento, mas no que ficou estabelecido que eventuais excessos ou abusos no exercício da liberdade de expressão e de informação devem ser analisados caso a caso, a partir dos parâmetros constitucionais e das expressas e específicas previsões legais nos âmbitos penal e cível. E na sexta turma, os ministros concluíram que o desvio de finalidade no uso de recursos do Fundo de Investimentos do Nordeste configura crime financeiro. Por maioria de votos, o colegiado concluiu que a aplicação de recursos já integrados ao patrimônio dos investidores do Fundo de Investimentos do Nordeste em finalidade diversa da prevista em lei ou contrato configura crime financeiro e não tributário, como previsto na lei que define os crimes contra o sistema financeiro nacional. Gerenciado pelo Banco do Nordeste, o fundo, chamado de FINOR, se destina a financiar projetos na área da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, contribuindo para o desenvolvimento econômico da região nordeste e também de parte de Minas Gerais e do Espírito Santo. De acordo com o processo, uma empresa obteve recursos do fundo para realizar um projeto agropecuário na Bahia, mas uma vistoria técnica detectou irregularidades na execução do empreendimento, com prejuízo para o FINOR estimado em 36 milhões de reais. Após condenação mais severa na primeira instância, o Tribunal de Justiça reduziu a sanção do empresário para três anos de reclusão. Com o trânsito em julgado da decisão, a defesa ajuizou revisão criminal no Tribunal de Origem, visando a desclassificação para delito tributário, descrito na lei que dispõe sobre crimes contra a ordem tributária, econômica e contra as relações de consumo. Mas o pedido foi negado. Ao analisar o caso no STJ, o relator, ministro Rogério Schietti Cruz, explicou a diferença entre as leis 7.492, de 1986, e 8.137, de 1990, e os crimes descritos nelas que foram citados no processo. O ministro pontuou que uma distinção importante é que no crime financeiro, o financiamento decorre de um programa oficial, com custos subsidiados, destinados ao fomento de projetos, sem envolver o uso da tributação como finalidade extrafiscal, mediante dispensa ou atenuação de tributos com vistas à promoção do desenvolvimento, como acontece no delito tributário. Segundo o relator, os recursos obtidos pela empresa da qual o recorrente era sócio seriam provenientes do financiamento ocorrido com os valores que já compunham o patrimônio dos investidores e que eram disponibilizados aos beneficiários. Recursos estes que teriam sido aplicados em finalidades diversas das previstas no projeto. E assim, a conduta se encaixa no crime previsto no artigo 20 da Lei 7.492, de 1986. Seguindo o entendimento do relator, a sexta turma negou o recurso do empresário contra a decisão que rejeitou a revisão criminal. O STJ Notícias fica por aqui. Nas redes sociais do tribunal, você encontra outras decisões dos ministros da corte. Confere lá. Até semana que vem. Tchau! Legenda Adriana Zanotto